Música Toda segunda-feira já é costume e ele já está intimado a comparecer aqui, doutor Antônio Carlos Gogoni. Bem-vindo, Gogoni, você teve de férias aí uma semaninha, mas está de volta, tudo bem? Faz parte da vida, né? Não, precisa, né, Gogoni? Eu fiquei cinco dias afastado, precisaria de mais vinte e cinco. Todos nós precisamos, todos nós precisamos. Mas vamos lidando com o que dá, né? Com o que dá. Gogoni, o assunto de hoje é um assunto de total interesse para aqueles que cumprem com as suas obrigações rigorosamente, em dia, pagam suas contas e finalmente agora serão beneficiados por sua honestidade, por sua credibilidade. Esse assunto do cadastro positivo, há muito vem sendo discutido, vem sendo elaborado. E a pessoa que é boa pagadora é boa pagadora. Sim. Vamos partir desse princípio. E chegou a hora de elas serem prestigiadas com esse cadastro positivo. Facilita mais o crédito. Por quê? O crédito é risco. Em havendo risco, evidentemente, cobra-se um juros já pré-determinado. E isso encarece as atividades do comércio e encarece para os consumidores também. E eu vejo com muito bons olhos, porque é uma forma de privilegiar quem é honesto. O bom pagador. O bom pagador. E verificando se o score junto ao Serasa, não é somente ao Serasa, né? Porque tem uma série de informações que eles vão cruzando. Claro, claro. E o comércio vai cruzando e evidentemente, tendo essa, vamos colocar aqui, a ficha limpa do consumidor. E isso acaba ajudando a fomentar mais ainda o comércio. Era isso que eu ia te perguntar. Você acredita que isso vai trazer uma rotatividade maior e melhor no comércio? Eu diria por mim. Se eu sei que eu sou um bom pagador, o meu histórico bancário e o meu histórico no Serasa estão tranquilos, eu vou discutir, discutindo um bom termo e evidentemente, um desconto, né? Não tenha dúvida. Olha, é X, mas essa tem a taxa de risco. Vamos tentar diminuir. Normalmente eu faço sim. Não, já é. Isso é hábito. É hábito, né? Nem sempre eu tenho sucesso, mas eu não deixo de tentar. Eu acho que todo mundo tem que fazer isso. É, e é bem importante isso, até porque hoje com a retomada, ainda muito lenta, mas com a retomada dos empregos, da economia, é muito importante que o comércio também comece a rodar e que o comércio também tem uma segurança em relação aos recebíveis, para que ele não fique totalmente vulnerável. Papéis podres na mão. Exatamente. E com isso ele consegue fazer uma rotatividade maior. O que ocorre? Há muito tempo eu venho percebendo que não se trabalha mais com cheque. Sim. Hoje em dia você tem o cartão de crédito e para ter cartão de crédito você tem que ter uma boa, um bom antecedente financeiro, se não libera um cartão de crédito. Ou você paga no débito, que também depende do cartão. Cheque eu não tenho visto mais. Ou em dinheiro, né? Ou em dinheiro. Em dinheiro é até bom que se fale, porque aí os comerciantes costumam deixar de cobrar que eles desajam, que eles teriam para poder esperar o recebimento e esse tipo de coisa. De qualquer forma, você resumiu muito bem o porquê que o comércio deve ficar aquecido, porque o bom pagador vai continuar parcelando e aquele que infelizmente não está em condições vai trazer em dinheiro. Gogoni, para mais informações, para quem quiser tirar dúvida, e-mail, telefone e tudo mais. D de dado, R de roupa, G de gato, O de ovo, mais uma vez, N de navio de igreja, arroba gmail.com, drgogoni, arroba gmail.com. Tem telefone? Sim. WhatsApp 911-99735-6185. E tem um fixo também que apareceu rapidamente lá? Perfeitamente. Você pode até repetir. Mas, de qualquer forma, obrigado, viu, Gogoni, por sua participação. Segunda-feira que vem, a gente vem com mais um assunto interessante. Eu é que agradeço. Muito obrigado e boa semana, meu amigo. Satisfação em vê-lo. E agora você está de volta ao Batente. Vá buscar energias onde você deixou. Com certeza. Obrigado, Gogoni.